A Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, anunciou que 35 dos 64 pacientes atendidos em uma comunidade terapêutica em Jassi, testaram positivo para a Covid-19. Um funcionário também está contaminado. E a Carla Esquizato está lá na cidade e tem todas as informações. Carla, olá, como estão essas pessoas? Tem gente em estado grave? Conta pra gente. Boa tarde. Oi, Andréia. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos assiste. Felizmente não, viu? Todas essas pessoas, os pacientes e também o funcionário, eles estão isolados em um local que foi reservado pra que essas pessoas fiquem, estão bem. O Frei Francisco falou com a gente hoje mais cedo, trouxe até informações dessa noite, né? Todos passaram a noite bem, um ou outro que teve um pouquinho de febre, mas nenhum sintoma grave, né? Só esses sintomas leves. Esses exames, em grande escala, estão sendo feitos aqui na cidade, por quê? Alguns desses pacientes, né, que estão nessas comunidades terapêuticas aqui de Jassi, apresentaram sintomas leves da doença. Aí, então, o Frei pediu um apoio do Hospital de Base aqui de Rio Preto pra que esses exames pudessem ser feitos. 36, então, deram positivo pra Covid-19. Um deles é um funcionário. E 35, então, são pacientes. O Frei gravou uma entrevista pra gente agora de manhã, né, falando quais foram as medidas que foram tomadas depois da confirmação desses casos aqui na cidade. Vamos ouvir o que ele disse. Nós temos uma casa de retiros aqui, uma casa de encontros, uma casa muito bonita, que, na verdade, a gente acolhe pra cursos, pra prevenção, pra encontro de jovens, encontro de casais e assim por diante. E como nesse momento está tudo paralisado, imediatamente, então, nós pegamos todos os positivos e fizemos o isolamento social lá. E os que negativaram, nós estamos já comunicando os seus familiares, né, para que a gente possa desfazer esse foco que está ali. O Frei informou também que existem outras comunidades aqui na cidade. Ele também já pediu um apoio, né, do hospital de base, pra que esses exames sejam feitos numa maior quantidade de pessoas, né, de pacientes e também de funcionários, justamente pra que esse vírus não se alastre pela cidade. Como a gente falou, várias pessoas que testaram positivo, pacientes e também funcionários, estavam assintomáticos. Muita gente não tem sintoma. Então, pra evitar que esse vírus se espalhe cada vez mais aqui pela cidade, várias outras comunidades aqui da cidade vão, então, ser testadas. A Prefeitura de Jaci informou também, por meio de nota, que está ciente, sim, desses novos casos, né, vão ser computados aí com relação à Covid-19 no município como um todo, mas que não tem nenhuma medida diferente pra ser tomada, justamente porque esses pacientes que testaram positivo, essas pessoas, né, que testaram positivo pra Covid-19, estão isolados, então, em uma área que não tem contato com outros pacientes. Andréia. Ok, Carla, obrigada pelas informações. Vamos acompanhar, né, o ideal seria que tudo isso resolvesse logo, né, mas a gente fica acompanhando e torcendo pra que as pessoas se cuidem, se conscientizem, pra que os números de casos comecem a reduzir, né, Carla, pra acabar tudo isso logo, né. Muito obrigada pelas informações.